Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a galera da Super Carteira e hoje a gente preparou um vídeo especial pra vocês. Vamos falar sobre a queridinha dos brasileiros, a poupança é ela mesmo. Será que vale a pena deixar seu dinheiro suado lá? Tá? Vamos juntos descobrir quanto ela realmente rende e se é a melhor escolha para os investimentos. Bora nessa? Bom pessoal, como todo mundo sabe, a poupança ainda é uma das formas mais populares de investimento no Brasil, né? Mas, como a gente vai descobrir agora, ela não é a mais lucrativa. O rendimento da poupança, ela segue duas regras. Dependendo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e também é adicionada uma taxa referencial, que eles usam e chamam de TR, que é proporcional ao mês. Vamos lá, como isso funcionaria? Quando a Selic está acima de 8,5%, a taxa que eu expliquei é acima, ao ano, né? A poupança rende 0,5% ao mês. Mais um pequeno acréscimo chamado de TR, ou taxa referencial, que eu também falei acima. Já quando a Selic está igual a 8,5% ou menos, ou abaixo disso, a poupança rende apenas 70% da Selic na mensalidade, mais a taxa referencial. É isso mesmo. Esse é o rendimento da poupança, pessoal. Hoje, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 11,25%. A poupança segue, nesse caso, a primeira regra, rendendo 0,5% ao mês, mais a TR. Ou seja, isso significa que, na prática, o rendimento da poupança é ainda menor que o próprio Selic. Ou seja, apesar de ser um investimento seguro, teoricamente, a poupança não é nem de longe a melhor opção, se você quer ver seu dinheiro crescer de forma segura e investindo bem. Que nós não recomendamos deixar seu dinheiro na poupança, pessoal. E aí? Conseguiu entender? Ficou claro como a poupança funciona? Agora você pode colocar o valor do seu dinheiro em suado e fazer os cálculos você mesmo. E vai chegar à conclusão que realmente não compensa deixar o dinheiro na poupança. Mas se você tem vontade de aprender a investir com segurança e fazer com que o seu dinheiro renda muito mais do que a poupança, se inscreve no canal. A gente vai dar várias dicas de investimentos. E como você investir de forma segura o seu dinheiro e fazer com que ele renda realmente e cresça ao longo do tempo. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Se você tem medo de alguma coisa. A gente está respondendo agora mesmo, na hora. Pelo pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí